O colecionador que recentemente adquiriu 6 titans holográficos e fez esses 3 crafts, talvez esteja com outra ideia na mente dele, porque ele ainda deixou 4 titans soltos aqui no inventário dele. São quase 200 mil dólares em stickers soltos aqui, né? O Titan Unaplied. E eu estou pensando aqui que talvez ele tenha um craft em mente, ao invés de simplesmente deixar esses titans quietos aqui valorizando. E eu acho isso porque ele tem comprado várias skins ultimamente no inventário dele, dá pra ver que está bem cheio, bem recheado. E se ele for fazer algum craft, obviamente que vai ser alguma skin nova e com float muito baixo. Eu vi uma Jiggle Prince Trim aqui, até pensei, mas ele já colou esses 4 navi aqui, que ficou muito massa. Tem alguns crafts que ele já fez no inventário dele também, com esses novos stickers. E esse cara realmente gosta de aplicar adesivos, então eu acho que a minha teoria pode estar certa. Bem provavelmente, todos esses adesivos que ele está pegando é pra fazer craft. Porque se ele diminui o supply de titans, isso vai significar aí um aumento no preço das skins que ele tem, que já tem titans aplicados. Que são elas aí, a nova HAL dele e a 670 Stat Track com 4 titans. Perceba que ele pegou uma USP The Traitor e fez esse craft com 4 dignitas. Não chegue a comentar a respeito dele, porque é um craft que não é adesivo holográfico, mas ficou muito bacana. E logo antes de fazer esse craft, ele comprou uma USP Whiteout. Agora detalhe, a USP é rank 19, ou seja, é uma das 19 USPs mais tops aí que já foram dropadas. Porém, como não tem até 0.00 essa skin aqui, o que mais acaba importando é o número do pattern. Essa daqui é 633. E pelo jeito ele escolheu essa skin aqui, porque essa parte fica bem clean, enquanto que o restante aqui da USP está tudo bem branquinho. É só o play side que importa, né? Então é aqui que a gente está olhando. E provavelmente esse é o melhor pattern entre todas as USPs. E essa também tem um dos melhores floats 0.060. Ele tem os 4 titans, ele tem uma das melhores USPs Whiteout do jogo e talvez ele vai craftar. Galera, eu acho que ele está pensando a respeito, não tem ninguém que comentou isso ainda. Acho que ninguém percebeu até essa USP no inventário dele, mas ela é muito clean. Na minha opinião, é uma das USPs Whiteout mais clean que tem. Eu acho que eu não vi ainda uma melhor do que essa. E esse aqui seria o possível craft que ele pode fazer aí com 4 titans. É claro que eu não faço a menor ideia, é só uma teoria, tá? Ele pode fazer, ele pode decidir não fazer. Ficaria sensacional, porém é uma skin barata. O preço dela realmente não está passando aí de mil reais, algo do tipo. Obviamente que essa daqui, por ter um pattern exclusivo, né? Um float aí realmente bem menor do que o normal, pode custar mais do que esse preço que eu falei. Mas o titan realmente combina mais do que ela, em comparação com a Ibi Power. Então, se for rolar um craft, eu acho que vai ser esse aqui. O que vocês acham? Será que vai rolar? Deixa um comentário aí embaixo.